Uma coisa que eu fiquei repetindo, tá, gente? Estados americanos que flexibilizaram pequenos delitos perderam empresas, empregos locais, tá? A economia americana enfrenta dificuldades que não são comuns, porque Estados Unidos é país de primeiro mundo, né? A influência para pautas não agregadas para a sociedade, né? Como o fomento das agendas woke, que nada acrescentaram. A eleição mostrou que o povo americano quer alguém que passa segurança à sociedade em geral, tá? A liberdade de expressão que hoje passa por uma censura, perseguição de forma deliberada, a melhor dizer, velada, né? Estava imperando, principalmente, aqui no Brasil, a falta de informação. Principalmente, aqui no Brasil, a falta de informação. E a forma que as pessoas estão retratando as outras que querem, de alguma maneira, se posicionar é de um jeito perverso. E quem domina isso tudo aí é o poder. Tudo a fundo político. Tudo. Mas é uma geração que acha que a vida é brincadeira. Uma geração que não me representa, porque é uma geração que não trabalha, que não estuda. Que ainda vive a síndrome de Peter Pan, a eterna criança que não cresce. Sabe o que é que vai acontecer? Vocês só vão acordar pra vida o dia que der merda mesmo. Mas uma merda mesmo. E aí Obrigado.